Fala aí pessoal, tudo bem? Eu sou Matheus Kaysi e a guerra entre sistemas operacionais ainda é muito forte por parte de uma galera muito fã-clube, seja de Windows, seja de Mac. O Windows, como a gente sabe, segue dominando o mercado, tem muito mais usuários que MacOS e cara, é aquela coisa, o Windows é outro patamar, digamos assim, em números de usuário, mas o MacOS tem ganhado muita força ultimamente, eu vejo muita gente comprando os novos MacBooks com chips M1, M1 Pro, M1 Max, enfim, até porque eles são muito, mas muito bons mesmo, só que o Mac é aquela coisa, o Mac só está em Apple. O Windows está na Dell, está na HP, está na Microsoft, na ASUS, está, sei lá, na Xiaomi, em várias outras empresas, em várias outras plataformas. E é aquela coisa, né? Às vezes o Windows é melhor que Mac e às vezes o Mac é melhor que o Windows. Pensando nisso, vamos aqui às 5 vantagens do Mac em relação ao Windows, logo após a vinheta. E galera, esse vídeo aqui é patrocinado pela Mac Books in Real, a melhor maneira de você comprar um MacBook, um Mac Mini, um Mac Studio, até um MyMac se você quiser, produtos Apple em geral que tenham um Mac funcionando, que tenham um sistema Mac de fábrica. Então assim, Mac Books in Real, já recomendei eles diversas vezes aqui no canal, vou deixar o contato e maiores informações aqui na descrição do vídeo, confere lá que os caras são bacanas, são confiáveis acima de tudo e claro, eu recomendo, beleza? É isso mesmo pessoal, olha só, antes do vídeo começar, eu já quero fazer dois convites para você. O primeiro deles é se inscrever aqui no canal e habilitar o sininho das notificações, porque assim você recebe sempre o nosso conteúdo em primeira mão. Então assina o canal, se inscreve aí, é totalmente de graça e em seguida aperte o sininho das notificações, senão o YouTube não te avisa de vídeos novos. Então você tem que fazer essas duas etapas. Segundo convite, me siga nas redes sociais para você ter um acompanhamento, ter uma ligação comigo um pouco mais próxima. As minhas redes sociais, todas elas são arroba mateuscais, te espero por lá, estou sempre no Twitter, estou sempre no Instagram, principalmente ali nos Stories. Inclusive pessoal, hoje nos Stories, na data de gravação desse vídeo, eu não sei, acho que hoje é dia 12, eu não estou com data aqui no meu relógio, mas hoje, dia 12 de abril, eu configurei o meu Mac Studio, ele está aqui atrás de mim, vocês estão vendo apenas o monitor aqui com o wallpaper do Mac e tudo mais, né? E cara, o Mac Studio é um computador muito, mas muito top mesmo, é tipo um Mac Mini, só que ultra master potente, inclusive o meu chip M1 do Mac Studio é o M1 Max, é muito, muito bom e vão sair outros vídeos aqui no canal a respeito desse computador. Então ó, já é um outro motivo para você se inscrever, em breve teremos Mac Studio aqui, viu? Mas vamos lá, sem muita enrolação, sem mais delongas, vamos ser rápido, objetivos, diretos aqui, começando então com a primeira vantagem. Eu diria que a primeira vantagem é segurança. Gera o conhecimento de muitos que o Windows é sim um sistema operacional mais visado quando o assunto é vírus. Isso é bem óbvio na verdade, até porque como o Windows tem uma base muito maior de usuários, as pessoas que criam o vírus, no caso, crackers, hackers, eles têm que pensar de uma maneira mais inteligente, ou seja, eles têm que pensar assim, olha, eu se criar um vírus, eu vou atingir 2x de usuários no Mac. Agora, se eu crio um vírus para o Windows, eu vou atingir 10x. Então é muito mais inteligente eu fazer um vírus para o Windows do que para o Mac, entendeu? Ele oferece um potencial de vítimas maior. Por conta disso, o Windows tem uma vulnerabilidade maior, digamos assim. Não é essa a palavra que eu queria colocar aqui, mas sim, o Windows tem muito mais vírus do que no Mac. E eu não estou falando aqui que o Mac não tenha vírus, eles têm sim, já saiu várias e várias notícias por aí, mas o Windows tem um número de vírus muito maior do que no Mac. Então é muito mais fácil você encontrar um vírus no Windows do que no Mac. Inclusive, eu quero falar aqui que eu utilizo o Mac há mais de 10 anos e nunca achei um vírus. Já até utilizei antivírus no meu primeiro ano utilizando o Mac, depois eu vi que era besteira e nunca tive vírus. Agora, se você tem vírus, se você usa um antivírus e ele já apontou alguma coisa, me deixa aqui nos comentários que eu estou curioso. Mas a primeira vantagem seria segurança. E ah, antes de finalizar esse tópico de segurança, eu gostaria de falar aqui que raramente aparecem brechas de segurança no Mac. No Windows é um pouco mais comum. Ou melhor, ambos são difíceis de aparecer hoje em dia, mas é mais comum no Windows do que no Mac. E quando aparece no Mac, a Apple tem um controle meio que quase absoluto dos seus produtos, porque o Mac é só para Apple, não é só para dispositivos Macbooks ou iMacs ou Mac Minis, enfim. E aí já aparece uma atualização de segurança e você já faz a atualização ali totalmente de graça e está tudo certo. Então assim, o Mac ele é melhor nesse quesito e ponto final. Se você não concorda comigo, não tem problema, não precisa me linchar nos comentários, é só comentar abaixo. Eu quero ver o seu ponto de vista também, caso você seja um usuário do Windows mais avançado. Segunda vantagem aqui seriam os programas exclusivos. Na verdade, essa é uma vantagem que serve tanto para o Windows como também para o Mac, né? No caso aqui é uma vantagem para o Mac, então eu vou listar alguns programas que eu acho que são muito legais para o Mac e que eu gostaria que tivesse para o Windows. Aliás, muitas pessoas do Windows gostaria que tivessem para o Windows também. Eu posso dar como exemplo aqui o Logic Pro, que é um ótimo software para quem trabalha com áudio profissional, seja mixagem de música, gravação de microfone, enfim. Eu não sou dessa área, né? Dessa área do áudio, embora eu seja da área do áudio visual, mas eu posso falar aqui que o Logic Pro é um programa muito, mas muito bom mesmo e que só está disponível na Mac App Store. Outro programa que também está disponível somente na Mac App Store, inclusive oferece um ótimo custo-benefício, é o Final Cut Pro X, que é o editor que a gente utiliza aqui. Eu utilizo no meu canal há mais de 10 anos, tem um ótimo custo-benefício por quê? Porque você paga uma única vez e recebe a atualização meio que vitalícia. Eu comprei o Final Cut Pro X em 2012, eu nunca mais precisei pagar um real, um centavo a mais e eu recebo a atualização desde então. Então assim, 2012, 13, 14, 15, 16, cara, é muita coisa. É um software muito bom porque renderiza rápido, você tem ali um workflow muito legal, você tem tudo, sabe? É fácil você aprender a utilizar. Eu, por exemplo, não sei editar em outros softwares, até sei ali no DaVinci Resolve e tudo mais, só que eu prefiro editar muito mais no Final Cut Pro X do que, sei lá, no Adobe Premiere, por exemplo, no Sony Vegas. Acho que o Sony Vegas tem uma metodologia parecida com o Final Cut Pro e só está disponível para o Windows, então é mais uma das vantagens do Windows, podemos dizer assim. Mas eu acho que o Final Cut Pro está acima de um Sony Vegas, não conheço, não vou falar aqui com propriedade. Bom, é um puro achismo meu. E o Final Cut e o Logic Pro, entre outros programas, estão disponíveis apenas para Macs. E essa é meio que uma vantagem, programas exclusivos. Aliás, este vídeo aqui está sendo editado inteiramente no Final Cut Pro, que eu comprei lá em 2012, quando o dólar era R$2,00. Eu paguei mais ou menos R$600,00. Hoje em dia você encontra ele na Mac App Store, sei lá, por R$1.200, R$1.000,00, com pacote Pro Apps e tal. Não me lembro agora, mas ainda assim vale muito mais a pena do que pagar R$50,00, R$60,00 no Adobe Premiere mensalmente. Nem sei quanto é, porque eu não tenho e não preciso pagar mensal. Sei que no Adobe Premiere não dá para você pagar uma vez só e ter ele para sempre, coisa que dá para você fazer no Final Cut Pro. e ainda assim receber vários e vários anos de atualização. Então, esse é um ponto que eu quero frisar aqui. Programas exclusivos, principalmente os feitos pela própria Apple. Terceira vantagem aqui, pessoal. Eu estou falando terceira, mostrando seis dedos aqui, né? Mas a terceira vantagem seria a integração com outros produtos da Apple. Isso é muito legal. Vocês sabem que eu utilizo o Apple Watch, eu utilizo o iPhone, iPad. Recentemente, a Apple liberou o controle universal, onde você utiliza o iPad como segunda tela, digamos assim. Funciona muito, muito bem mesmo. Fora que você já poderia utilizar o iPad como segunda tela, como segundo monitor. Isso é muito legal. E hoje em dia, você tem muitas facilidades a utilizar os produtos Apple no seu dia a dia, no seu workflow. Você pode, por exemplo, desbloquear o seu Mac com o seu Apple Watch. Isso é muito legal mesmo. Você não precisa ter um teclado com Touch ID como eu tenho, por exemplo. Eu gosto de ter, porque às vezes eu estou testando outros relógios, mas o Apple Watch já desbloqueia ali tanto senhas como outros arquivos, só por estar habilitado. Se você não sabia dessa, basta você habilitar essa função nos ajustes do Mac. Funciona maravilhosamente bem. Demora alguns segundinhos, pouca coisa, já desbloqueia. Tanto o iMac com o MacBook, com o Mac Mini, com o Mac Studio, funciona muito bem. Outra coisa que você pode fazer é importar uma foto tirada com o seu iPhone diretamente para o Mac, assim como mandar um PDF via AirDrop ou compartilhar coisa entre Macs, entre Mac e iPad, Mac e iPhone, iPhone e Mac. Tudo isso funciona tanto em iPhone como no Mac. É aquela integração, integração Apple que funciona muito, muito bem mesmo. Outra coisa que eu posso citar aqui é começar a escrever um e-mail no iPhone e terminar no Mac, ou vice-versa, ou copiar alguma coisa no Mac e colar no iPhone. Eu utilizo demais isso quando eu quero copiar um texto, muito mais fácil copiar pelo Mac, pelo mouse, e aí eu colo no iPhone, ou vice-versa também, né pessoal. E um dos recursos que eu tenho utilizado bastante também é abrir uma aba no Safari do iPhone e continuar no Mac. Então assim que você abre, já aparece ali o ícone do Safari na dock, mostrando que você está ali no iPhone ou no iPad e você consegue continuar no Mac. Muito, mas muito legal mesmo. Muito bom mesmo, mesmo, mesmo. E eu estou olhando aqui os AirPods, outra coisa que eu posso citar aqui da integração que é muito legal é poder utilizar os AirPods no Mac e caso você receba uma ligação no seu iPhone, você pode atender diretamente nos AirPods, porque os próprios AirPods já conseguem fazer essa troca automaticamente para o iPhone e por aí vai. Então tudo é muito inteligente e esse ecossistema Apple fica cada vez melhor. A cada atualização fica mais legal. Fora que você consegue utilizar o FaceTime para fazer ligações utilizando seu iPhone ou mesmo fazer FaceTime com outras pessoas, seja de áudio, seja de vídeo, utilizar o iMessage e por aí vai. Tem várias vantagens se você utilizar um produto Apple, principalmente se você utilizar vários. A quarta vantagem aqui, pessoal, é algo bem interessante, porque a gente já está falando aqui sobre os novos produtos da Apple em específico. A Apple, ultimamente, ela lançou ali o suporte a processadores ARM, com o lançamento do Apple Silicon. A gente viu aí que a Apple lançou Macbooks com chip M1, não só Macbooks como iPads, temos Mac Mini, iMac aqui no caso, temos também aí os Macbooks Pro com M1 Pro e M1 Max, o novo Mac Studio com M1 Max e M1 Ultra, todos são chipsets ARM e são muito bem feitos. O que acontece é que a Apple, quando lançou esses chipsets ARM, ela largou a arquitetura x86 pertencente a processadores Intel e tudo mais. O Windows também fez isso com a Microsoft, ou melhor, a Microsoft também fez isso com o Windows, lançando uma versão do Windows com suporte ao ARM. Só que esse suporte é muito limitado, coisa que não aconteceu com o Mac. No começo, no comecinho, até poderia ser, só que o Mac já saiu muito bem feito, muito bem preparado, até porque a Apple deu uma janela boa para que isso acontecesse. Só que o Windows, até hoje, tem pouquíssimos apps funcionando, e os que funcionam, os que estão ok, eles só podem ser baixados diretamente pela própria loja do Windows, que tem uma variedade bem limitada por enquanto. Então, assim, o Mac ganha não só na compatibilidade com o ARM, como também na disponibilidade de aplicativos para o mesmo. A Apple, para quem não sabe, trouxe o Rosetta 2, que é uma tecnologia de tradução de código, que permite que aplicativos feitos para a arquitetura x86, ou seja, aplicativos feitos para processadores Intel, funcione nos novos processadores dela, no chip M1, M1 Pro, M1 Max, M1 Ultra, e por aí vai. Funciona em processadores ARM. E olha, eu vou te dizer que, como usuário de chip M1 há mais de um ano, um ano e meio mais ou menos, eu sinto que não tenho o que falar. O chip M1, M1 Pro, enfim, esses chips M da Apple são revolucionários, e eu posso afirmar para vocês que o Rosetta 2 funciona perfeitamente. Eu nunca tive problemas de, ah, não funciona aqui, porque esse programa é para Intel. Não tenho isso. Inclusive, tem até notícia aí na internet, que mostra que aplicativos feitos para processadores Intel, funcionam melhor em Macs com chip M1. Isso no Rosetta 2. Imagina quando eles forem adaptados de verdade para o chip M1. O negócio vai voar, vai decolar. Inclusive, tem gente que já fala, não, esse MacBook é um avião, isso aqui é uma nave, tal, tal, tal. Então, tem esses apelidos por quê? Porque os processadores que estão equipados nele são realmente fantásticos. E a última e quinta vantagem do nosso vídeo, tem até outras vantagens, você pode deixar aqui nos comentários, se fica o convite, aliás, é uma coisa super legal do macOS, que é o suporte a gestos, pessoal. Eu utilizo aqui o Magic Mouse, que é um mouse direto da Apple, é vendido separadamente, a não ser que você compre um dispositivo que já venha com ele, como, por exemplo, o iMac, você consegue ter com o Magic Mouse ou com o Magic Trackpad. E o Magic Trackpad é muito legal, porque é aquele trackpad normal de computador, só que é um trackpad Apple, é um Apple usado, digamos assim, que oferece vários e vários gestos. Funciona muito legal mesmo, eu mostrando ali para o meu amigo que comprou o MacBook, falei, ó, passa com a dedos para cima e você ativa o multitarefa. Faz esse movimento aqui que você ativa os aplicativos, faz esse movimento que você passa no computador. São vários gestos, né, que você, ao longo do dia, o seu workflow te ajudam demais, tanto em Final Cut, né, para você editar, como no Photoshop, como no Safari, como para texto, como para tudo. Eu acho que o gesto do Mac não chegou nem perto do Windows chegar ali, saca? Até buguei para falar aqui. Eu acho que, pessoal, até hoje, vamos lá tentar explicar de uma maneira melhor, né, os gestos do Windows não chegam nem próximo dos gestos do Mac. Eu já vi mexer em alguns computadores do Windows melhores, que já tem alguns notebooks que oferecem gestos que até que são legais. Só que o Mac, ele é muito superior, porque, né, está há anos nisso. E, tipo, o trackpad do Mac é o melhor que tem no mundo. E eu duvido alguém conseguir falar o contrário, alguém me provar o contrário. Tem que ser um produto muito louco que eu não conheço por aí. E olha só, né, pessoal, eu sei que a maior parte das pessoas que vão comprar um Mac vão comprar um MacBook. E o trackpad já está embutido no MacBook, em qualquer MacBook. Então, é aquela coisa, você comprando um MacBook você ganha esse trackpad automaticamente e é um mega trackpad. Eu falo puta trackpad aqui porque é muito, muito bom mesmo. Os gestos funcionam tanto no Magic Trackpad como no Apple Magic Mouse. E, cara, esse Magic Mouse também é outro que tem menos gestos. Eu prefiro utilizar ele porque eu gosto do mouse. Não é um mouse tão ergonômico como a galera fala, só que como eu utilizo ele há mais de 10 anos eu estou super acostumado e prefiro ele. Tem gestos, tem... Cara, ele é fantástico. Ele é fantástico, ele é muito bom. Ele é tudo de bom. Ou pode ser tudo de ruim dependendo da sua visão e da sua utilização. Mas é isso aí. Chegou ao fim o nosso vídeo aqui de 5 vantagens do Mac em relação ao Windows. Calma que vai sair aqui no canal 5 vantagens do Windows em relação ao Mac. Estou preparando. Calma lá, calma lá. Se você gostou do nosso vídeo deixe seu gostei aí embaixo. Se inscreva aqui no canal e habilita o sininho para sempre receber as nossas notificações de vídeos novos. Me siga também nas redes sociais. Tem Twitter e tem Instagram. Eu sou o Arroba Matheus Cais em todas elas. E eu vou ficando por aqui. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Fui! Tchau, tchau. E aí E aí E aí Tchau, tchau.